Olá amiga, estou aqui para falar para você sobre endometriose. Você está deprimida? Está chateada? Olha, para com isso! Tem tratamento sim, continua o seu tratamento médico, mas uma opção maravilhosa é a fitoterapia. Não adianta só tomar remédio, você mudar totalmente o seu hábito alimentar. Alimentação só integral, usar muita fruta, muitos legumes, eliminar totalmente os alimentos industrializados. Tempero industrializado, nem pensar. Embutidos, enlatados, esquece tudo isso. Se você pratica atividade física todos os dias, pelo menos uma hora de atividade física, que você pode escolher a que melhor você vai adaptar, que você vai gostar, pode ser uma caminhada de uma hora. Isso também é fundamental para melhorar a endometriose. E tem na fitoterapia umas ervas medicinais que traz um resultado fantástico. Vou ensinar para você uma combinação de um tratamento. Você vai comprar os extratos fluídos. Você vai associar o extrato fluído de hiperroxo, 100 ml, extrato fluído de anis estrelado, 100 ml, vou pôr para cá, extrato fluído de babosa, que é aloe vera, 100 ml, extrato fluído de funcho, 100 ml, extrato fluído de vitex, 100 ml, extrato fluído de unha de gato, 100 ml, extrato fluído de uxi amarelo, 100 ml, e por último, o extrato fluído de equinácea purpúria, 100 ml. Não precisa colocar na geladeira, tá? Você vai tomar uma colher de sobremesa no chá de hortelã com erva doce, quatro vezes por dia. Uma coisa que é muito importante é ter um bom funcionamento intestinal, tá? Se o seu intestino não funciona bem, piora muito a endometriose. Usa bastante, principalmente no café da manhã, uma colher de farinha de chia ou farinha de linhaça, junto com uma colher de psyllium, em pó. Você pode usar uma mãozinha ou bater uma vitamina e tomar. Também uma outra dica, procura eliminar a lactose, porque a lactose também piora muito a endometriose. Além de tomar esses extratos, eu queria falar para você sobre a importância da vitamina D, tá? A vitamina D associado, tá? Junto com óleo de prímula, mais o óleo de abacate, que é rico em ômega 3, 6 e 9, que também é um poderoso antiframatório natural, porque endometriose, se você usa os alimentos antiframatórios, ajuda muito na qualidade de vida e melhora muito a endometriose. Então, você vai tomar o óleo de abacate em cápsula, com óleo de prímula, mais a vitamina D, depois do almoço e depois do jantar, tá? E vai tomar esses olhinhos também, que são, eu chamo de óleos, óleo de orégano, 30 ml, ó, de óleo de orégamo. Tem óleo de tudo, viu, gente? Óleo de copaíba, que é um poderoso antiframatório, 30 ml, põe aqui. Óleo de alecrim, 30 ml, e lá calma, e acho também que é um antiframatório, 30 ml, que também acalma, tira os gases, os espasmos. E põe aqui o óleo de aloe vera, 30 ml. Como você vai tomar tudo isso aqui, tá? Você, a forma melhor que tem para tomar óleos, é você colocar no mel. Por quê? Porque o óleo, se você pinga ele na água, ele vai para a borda, desperdiça muito e fica sem dosagem. Então, a melhor forma que tem, é você pingar 25 gotas e meia colherinha de mel, e tomar 3 vezes por dia. Agora, para você ter um bom resultado, é muito importante, se fazer todo o tratamento. Tomar o óleo, os extratos, e as cápsulas. E não deixar de atividade, ter atividade física, e também mudar o seu hábito, alimentar, o mais natural possível, e tudo integral. Olha, gordura, também, piora muito a endometriose, principalmente quando você frita, tá? Qualquer fritura, piora a endometriose. Uma opção legal, é você usar o óleo de coco, e o óleo de abacate, para você preparar seus alimentos, porque são dois óleos, que não satura, porque até o azeite mesmo, ele cru, é excelente. Fritou, ele passa a ser uma gordura saturada. Se você fazer tudo isso, com certeza, você vai ter uma qualidade de vida, muito melhor. Mas, usa tudo isso, e não abandona, o seu tratamento médico, tá? Isso é fundamental. Você quer saber, onde encontrar, todos esses produtos? De qualquer lugar do Brasil? Você pode ligar. 011-29-50-23-04. 011-29-50-23-04. Também tem nossa loja. É você só entrar na loja lá, e comprar este produto, e outros produtos também, que você interessar. é só entrar no Empório André Rezende, e comprar. Um abraço a todos, espero que vocês sejam ajudados, com este tratamento, e boa sorte. Tchau. 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 Tchau.